o efe 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 agora o que eu o que eu acho que não o 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 setor efe o eo o e disse assim, ah, basta pagar o dinheiro. E ele disse assim, mal, está sujeito? E eu dei os dedos e disse, eu estou para topo. Sabe o que é que está respondendo? Ah, então desculpa lá, não sabia. E eles foram embora. E eu nem precisei sacar o cheiro. Cuidado.